50 horas, quase 51 horas de jogo O Barry vai desafiar a gente, vamos lá Última luta contra o Barry Tentar não perder nenhum Pokémon pra ele, senão a gente vai pro Elite dos 4, quebrado já, né? Beleza, um Pokémon foi, faltam 5 Vamos, vamos pôr a Lua aqui pra usar o Aurora Bean O que é isso? Solar Bean? Ok Espinda, espinda normal, né? E vai, e vai, e foi Crobat Poison, né? Poison Flying Pode usar o Aurora Bean ou pode usar o Psychic Vamos de Psychic, vamos de Psychic Mais rápido que não, mas também Crobat é rápido pra porra também, né? Eu gosto desse Pokémon O problema é que ele pode ter um Crunch, né? Mas foi pro saco já A gente continua, a gente continua A Megane e a gente vão usar o Aurora Bean Vai usar o Fly também Aumentou o Special Defense Se aumentou o Special Defense, vamos de Fly Que é físico Vai no Defense, não no Special Defense Ipno, a gente troca então Que vamos usar um Golpe Fantasma aqui contra ele, né? E aí acaba a luta contra o Barry A gente só recupera aqui os Pokémons E vamos enfrentar Elite Four E já se foi o Disco Voador Bora, 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 bora Esperar os Pokémons aqui e vambora, galera Mosquito voando aqui Qualificar se você é, vamos ver as suas insígnias Insígnia da Floresta Insígnia da Floresta Insígnia da Relíquia Insígnia da Hardhome Insígnia de Cobble O que é Cobble? Cobre? De Vale Stone Insígnia da Fenda Não sei o que é Fenda Da Cidade de Pastoria Insígnia da Mina Da Cidade de Canaleve Insígnia da Icicle Da Estalactite Da Cidade de Snowpoint E finalmente a Insígnia do Farol De Sunshore City Bora Muito bem Você realmente colecionou todas as insígnias E demonstrou o poder que trouxe você até aqui Para a Glória Vamos Enfrentar Então vamos começar aqui, né? Vamos lá Bem-vindo à Liga Pokémon Eu sou Aeron Da Elite dos Quatro É muito Estou feliz em conhecer você Ah, eu deveria explicar Que eu sou um Fã de Pokémons Insetos Porque não Insetos são maus E ainda assim São muito bonitos Você gostaria de saber Would like to know Why I take on Você gostaria de saber Por que eu aceito Os desafios aqui É porque eu quero Me tornar perfeito Como o meu Pokémon Inseto Vamos lá Doidão Doidão Xarope Cinco Pokémon Começando com o Eagron Vamos lá Primeira Batalha da Elite dos Quatro Hein É, não vai funcionar, né? Ó Tá ligeiro Tá ligeiro Vamos ver, vamos ver, vamos ver Uxie Uxie a gente continua Ele é psíquico Beleza Três Pokémon Brave Bird Boa Boa Recall Considerável Bem considerável Não, vamos continuar A animação do Brave Bird Na sexta geração É linda É muito legal É só de recoil Metade da vida É o último Pokémon dele? É Bom, primeiro da Elite dos Quatro Já foi Faltam três Quem é isto? Bem, bem Não é que você é um treinador adorável Mas você também tem A spine Agora a spine Agora a vontade Você tem vontade Haha, eu sou o Berta Eu tenho a preferência de Pokémon do tipo Terra Bom, por que você não mostra a essa senhora O que você aprendeu? Vamos mostrar então pra Berta O que a gente aprendeu Manda ver Manda ver Vambora 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 Azul Marill Azul Marill Jack, não é com você não Azul Marill É com o Lick Vambora Ahem Handa um Power Wip Nelco Ele vai ver Só E aí E aí E aí E aí E aí E aí O vivo ainda E aí E aí E aí E aí E aí Vous savez par o烏 Agora foi pro saco. LAKAZAN troca, LAKAZAN é com o WINDOW. Imagina o cara chegando na liga, LAKAZAN é uma giratina, caralho, tamanho pokémon gigante aqui. HA 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 Vou tacar com o STONIED ele. Boa. HA HA! HUNT KRALL. Formação do MERKROW, SNOMALS da do NiR啦. NEM ENHAN меч. Citrus Berry Dark Punks, bom golpe Belo dano, olha Rapaz, que perigo Que perigo Não era isso que eu queria usar Tudo bem Tudo bem, tudo bem É bom guardar os Sony Edge também Sim, Kabutox é com leak Power Whip É legal jack É legal jack Foi, segundo, segundo da Elite dos Quatro foi, segunda, né? A CIDADE NO BRASIL Terceiro, hein? Eu ouvi do Volkaner o que você fez em Sunny Shore. Você conseguiu acender um fogo no coração daquele cara. Como poderia você não esperar... Como poderia não ficar ansioso para batalhar com você? Você está enfrentando um usuário de Pokémon Fogo como eu. Vamos ver como seu espírito queima. Boa. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Muito forte. Tchau. 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 Tchau, é psíquico também. Tchau, é psíquico também. Tchau, é psíquico também. Tchau, é psíquico também. Então, que vai, que vai. Shadow Force. Eita. Ah não, foi o dele que falhou. Tchau, é psíquico. Ah, o cara ficou chateado, hein? Keep going. Falou mais nada. Vamos lá. Ah, o último do Elite dos quatro, hein? E aí o campeão. A Cíntia, né? A campeã, na verdade. Manafi é água. Manafi é água. Vamos... Power Whip. Vamos lá. 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 Ah, justo que tá demorando mais pra matar, ele vai usar Full Restore. Critou? Nice. Nice, belo crit. Na hora certa. Quem que vem agora? Esse foi o primeiro pokémon dele, né? Dela. Acho que é uma treinadora. Blaziken. Poderia usar o Hydro Pump. Mas tem chance de errar. Vamos de Brave Bird. Blaziken é lutador. E lá se foi o Disco Voador. Earth Power. Onde é Earth Power? Será que são menos uns golpes, né? Aí sim Se ele tivesse usado duas vezes Ele poderia ter pegado um flint Ele poderia ter pegado um crítico Aqui é um underguard Vai machucar? Bem de boa Bem de boa até Mais um Brave Bird Acabou? Bem de boa Vamos lá Última batalha do jogo Depois de 50 horas de jogo 40 e poucos capítulos do Youtube Chegamos na última batalha do Pokémon Partido Random's Lock Veio de Tortera Veio de Tortera Veio de Tortera Veio de Tortera A gente vai de Aurora Bean Cadê meu Aurora Bean? Lula Lua Vamos de Aurora Bean Para cima Para cima E no Especial Ataque Aurora Bean Bora A defesa da porra Esse bicho também Crank Vai machucar Vem que veio Oh não Veio o Full Restore Contigo Contigo estar É Eu acho que exagerei um pouco No Grind Podia ter parado No 60 Teria feito Esse stream Pelo menos Uma hora antes E as batalhas Estariam mais acirradas Talvez a gente faça Um próximo Nozok Com um level cap A gente for um level cap No nível máximo Um Pokémon mais forte Que tiver Do líder de ginásio Ou Da Elite dos 4 No caso Elite dos 4 Mais campeão Deu 3 Power Rip Vou pegar um crítico Agora que não vai dar dano Nenhum mesmo A gente tem HP pra caralho Também Ah em derramo Primeira vez que é O Power Rip Olha que ele é 85 De aqui Cara que não tem mais nada Que ele possa fazer Caralho Caralho Ah cripto né Pelo menos Pelo menos o muchachio Vai tomar pouco dano Do Blastoise Cara Caralho Cara é muito mais ainda A defesa dele Boa sorte Embaçado hein Krita vai Pelo amor de Deus Que ele é o que ele vai dar Que ele vai dar É muito mais É muito mais Que ele vai dar Para o menos É muito mais É muito mais Morreu Morreu Blastoise do inferno Cara, ele não para de aumentar a defesa dele Krita, vai, Krita Tem bastante HP para aguentar esses Skull Bash Não pode errar também os Power Reap Tem que pegar um crítico aí O próximo ele morre, se não usar mais nenhuma Full Store né Que é capaz que use o Full Store também Não sei Nada, errou ainda, morreu Já era Levou dois Pokémon meu esse viado Beleza, tá bom Politoide, a gente continua Tem que usar mais Power Reap aqui Aumenta o ataque, mas deixa confuso né Eu não fico confuso por causa do há um tempo Se ferrou Vai morrer com um golpe só Aumentou muito meu ataque Para eu ficar me machucando na confusão Mas a habilidade do Lick não deixa ele ficar confuso Só pegou o benefício de aumentar o ataque Eu não tenho mais o muchacho para dar uns Hydro Pump nele né Eu não tenho mais o muchacho para dar uns Hydro Pump nele né Poderia ser o Earth Power Do Giratina Mas aumentou tanto meu ataque Que mesmo essa Orcanal diminuindo Ainda tá bem forte ó Tá com medo dele ter um Crunch Foi Acabou ou tem mais um? Stuntler Normal né Normal né Morreu? Acabou? E aí? Morreu? Acabou? Oiii Oiii Que via... Tô vivo Tô vivo Já era né? Caralho Caralho Acabou? Porra Segundo Segundo Nos locos que a gente faz Vamos pra nós Tô vivo 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 Olha a fama ó Tô vivo E salvei o mundo tá? Não é só viria um campeão não Eu salvei o mundo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, videozinho. Vou deixar rolando os créditos aí pra vocês. Vamos lá. 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 A galera participou pra caramba no chat. Puta, foi legal pra caramba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Final de semana. Juízo é nóis. Vamos lá. 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 Vamos lá.